Só gata no camarote, só gostosa tu se envolve O esqui é gold label, vodka e corote Todo trajado de ouro, arrumado de lacote Tu gostar do mano cria porque ele te deixa foda É Erick enorme, a piroca dele é enorme, enorme e grossa É Erick não é a piroca que eu jogo na minha vida, eu juro por Deus, eu não dava nada Vem pro baile do Danão, que a tropa te deixa forte Tu gostar do rei do fumo porque ele te deixa foda Tu gostar da nossa tropa porque ela te deixa foda Vem pro baile do Danão, que a tropa te deixa forte Fode, 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 f Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Bota pra girar, moleque, bala! Baile do Danão Só pedi um projeto Só gata no camarote Só gostosa tu se envolve O esqui é gold label Vodquinha e corote Todo trajado de ouro Arrumado de lacote Tô gostado, mano, cria Porque ele te deixa foda É Erick enorme, a piroca dele é enorme Enorme e grossa É Erick, né? O que eu tô jogando na minha vida? Eu juro por Deus, eu não dava nada Tem pro baile do Danão Que a tropa te deixa forte Tô gostado, rei do fumo Porque ele te deixa foda Tô gostado da nossa tropa Porque ela te deixa foda Vem pro baile do Danão Que a tropa te deixa forte Baila do Danão Quanto mais eu vou gemendo O novinho me foge mais Quanto mais eu scissors gemendo O novio me enhances Empurrar, empurrar, empurrar Que eu sou puta Empurrar, empurrar, empurrar Que eu sou puta Pai Lido Danão Idudanão Fale do Danão